A gente primeiro quer agradecer a vocês todos a vossa presença A gente tem que ter um vizinho de bom senso Há alcatras de todas as quantidades Mas vou dar um exemplo Para ver se vocês estão a receber Isto é só um pequeno ataque Aqui a serviço Vão servir um bocadinho a cada pessoa E depois toda a gente se vê Agradecer também a compreensão de vocês Depois toda a gente se vê Então quem quiser repetir pode vir repetir Mais uma vez agradecer a vocês todos Estarem aqui Desculpa alguma demora Mas as coisas foram sem Isto é coisas que estão vizinho de trabalho E a gente sem excesso Obrigado a vocês Obrigado a todos 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 Boa noite. 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 Querida mãezinha adorada, comigo preocupada Sei que me estás a ajudar És a minha companhia, choro de noite e de dia Para dizer que te agradeço Mesmo que estejas ausente, bem estás sempre presente Querida mãe, eu não te esqueço O amor sagrado é o da nossa mãe Divino adorado que só nos quer bem O amor sagrado é o da nossa mãe Divino adorado que só nos quer bem O amor sagrado é o da nossa mãe Divino adorado que só nos quer bem O amor sagrado é o da nossa mãe O amor sagrado é o da nossa mãe Como é que é isso? Tchau, é muito legal, não é? Não é. Ele está no final. A CIDADE NO BRASIL 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 A Lua estava a sorrir A Tua boca a pedir E toda a aldeia também A CIDADE NO BRASIL 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 Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E assim é bom, pois então, tudo só não se vai achar Esse vale de grana, toda a rosa gritou Até o padre ajudou, aperta, aperta com ela A Comissão de Festas 2018, em parceria com a Project Island No próximo fim de semana, no próximo sábado, dia 3 Vai estar presente no Centro Social de São Brinto Num evento que se chama Vamo que Vamo Trata-se de um evento onde vão estar mais três comissões de festas de outras prequezias E é um evento de música, sobretudo de Flamengo e Rumba Cada bilhete, podem ser adquiridos junto de qualquer membro da Comissão de Festas Cada bilhete custa 10 euros Desses 10 euros, nada reverte para a Comissão de Festas Apenas o lugar que vai ser explorado por nós é que reverte para a Comissão de Festas Por isso, alguém que esteja interessado Ou que queira saber um pouco mais do que é que é o grupo que vai atuar Está publicado na nossa página de Facebook Podemos pesquisar lá, ver qual é o tipo de música E se por acaso vos interessar, qualquer um dos membros da Comissão tem bilhetes para vender Uma vez mais, muito obrigado E agora, nós vamos desvendar um bocadinho do véu do programa das festas Ok? No próximo evento, também vamos desvendar mais um pouco Vou passar aqui a palavra ao grado Muito boa noite, muito obrigado Obrigado por estarem a participar na nossa noite Espero que esteja divertido O mistério não acabou, ainda temos mais O Alberto ainda vai cantar mais um bocadinho Mas como o Armando disse Vamos desvendar um bocadinho do véu do nosso programa Isto o que é habitual no domingo é a processão e a missa Isto na quarta-feira Isto como a parte do pessoal está aqui É um bocadinho mais de apreciador de cantoria No dia 29, que é na quarta-feira Vamos ter seis cantadores cá na nossa freguesia Temos o José Eliseu, que é de São Paulo e Bartomeu Que é habitual na nossa cantoria Vamos ter também aqui o Arturo Miranda Que é natural também que sou Bartomeu Mas vivo aqui em Santa Bárbara Temos de São Mateus o Fai Rorique Temos do Raminho a Maria Clara E de fora da ilha temos de São Miguel Das sete cidades, o senhor Joaquimelo E se calhar o cabeça de cartaz da cantoria Que é o António Isidro de São Jorge Portanto, são seis bons cantadores Estamos a contar com isso Agora, o nível só depende deles Da nossa parte, já está... Eu sou um peito também Da nossa parte, essa noite está certa Está tudo garantido Esperemos que possam desfrutar da cantoria E ao longo dos nossos eventos Vamos desvendar também um bocadinho mais Do nosso programa Obrigado As mulheres de nós são um pescador Não é coisa que eu gosto Já não tem, não quero ver Ela é assim que vai Entendei a mãe de mim Era tão um gira A mulher de antigamente Com a sua permanência E o seu nível de guardadas E agora ela tem sua coisa Sem o pelo E eu assim nem vê-lo As perguntas dos homais E apaixonei E com ela me amorei Mas depois lá me zanguei Era xírica, puta Mulher já idosa Me sinto sem vaidade Ando louco com saudade Desta mulher bem pura As mulheres de agora São um pesadelo A coisa que eu gosto Já não tem cabelo As mulheres de agora São um pesadelo A coisa que eu gosto Já não tem cabelo Ai meus amigos Eu não sei o que isso passa Pra mim já não tem graça Esta mulher é brata Vem precisar de jeito Quando vais uma miúda Que dá tijera poluda Com sua coisa rapada Tal como nós Na manhã da poxa rapada Diz que ela fica aportada Nas calcinhas E com o bronco Já não tem nada A mais de solução Eu digo Para dar o maior castigo A sua coisa rapou As mulheres de agora São um pesadelo Na coisa que eu gosto Já não tem cabelo É bonito As mulheres de agora São um pesadelo Na coisa que eu gosto Você já não tem cabelo As mulheres de agora As mulheres de agora São um pesadelo Na coisa que eu gosto Já não tem cabelo As mulheres de agora São um pesadelo Na coisa que eu gosto Já não tem cabelo As mulheres de agora São um pesadelo Na coisa que eu gosto Já não tem cabelo As mulheres de agora São um pesadelo Na coisa que eu gosto Já não tem cabelo Obrigado a todos, mano! E sei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa Tudo passa E nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Todo se entrega O coração Você, irmão! É a felicidade Meu amor, um dia E depois nunca mais te pedi Não pensei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se nega o coração Só se encontra a felicidade Quando se nega o coração Muito obrigado a todos, foi um prazer Boa noite e até uma próxima, se Deus quiser Boa noite